Então tá, vou fazer a música da banda Charlie Brown Jr. E essa música se chama Me Encontra E ela é mais ou menos assim Então que eu vou encontrar a dona do meu coração aí sempre Sorrir e chorar pra ter alguém pra publicar e sempre Viver para alguém que ama dividir e sempre Felicidade e amor então me encontra Ou deixa eu te encontrar Me encontra Ou deixa eu te encontrar Me encontra Ou deixa eu te encontrar Me encontra Eu não conheço todas as flores Mas vou mandar todas que eu puder Vivemos tempos, poucos, amores Só é feliz quem sabe o que quer Me encontra Ou deixa eu te encontrar 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 Fico pensando onde está você Meu Deus Eu não conheço todas as flores que eu não conheço Como o som de estou onde quer chegar Como é que vai ser Onde vai onde levar Mas você me vê Vai descer na cama Já pensou que louco te encontrar Sim 4 Ou deixa eu te encontrar Me encontra Está boa por atenção Na hora Eu não conheço które Por que se eu te encontrar, por que se eu te encontrar, me encontrar? 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 Por que se eu te encontrar? Tchau, tchau.